Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Correspondente da TV Globo em Londres, Rodrigo Carvalho foi um dos 34 mil torcedores que lotaram o Newton Santos, neste domingo, para a partida entre Botafogo e Juventude, pelo Brasileirão. De férias no Brasil, o jornalista, torcedor do Botafogo declarado, não escondeu a emoção de voltar a fazer parte da massa alvinegra no estádio. Jesus amado, que saudade que eu estava disso, postou o jornalista exibindo a festa da torcida. Rodrigo Carvalho é tão identificado com o Botafogo que batizou seu cachorro, sucesso nas redes sociais, de Biriba, em alusão ao mascote histórico do alvinegro. Rodrigo Carvalho postou por dias a expectativa para estar presente ao Newton Santos. Se a festa da torcida arrepiou o jornalista, o placar ficou aquém dos 3 a 0 que palpitou na última semana. Em jogo até com domínio de posse de bola do Botafogo, o alvinegro não conseguiu sair do empate com o Juventude. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.